Sangue Carmesim Purificou este sangue carmesim Me mostrou que é o amor Sangue de Jesus Este sangue carmesim Em poder para curar Este sangue carmesim Tem poder para perdoar Clame agora pelo sangue Sangue de Jesus Sangue puro carmesim O inimigo não aguenta E ele tem que sair Pelo sangue de Jesus Clame agora pelo sangue Pelo sangue Sangue purificador Uma gota desse sangue Pode dar vida ao pecador Sangue carmesim Este sangue carmesim Em poder para curar Este sangue carmesim Este sangue carmesim Tem poder para perdoar Clame agora pelo sangue Sangue puro carmesim Sangue carmesim Sangue carmesim O inimigo não aguenta Sangue carmesim E ele tem que sair Pelo sangue de Jesus Pelo sangue de Jesus Clame agora pelo sangue Pelo sangue Sangue purificador Uma gota desse sangue Pode dar vida ao peito amor Uma gota desse sangue Pode dar vida ao peito amor O sangue de Jesus Pode dar vida ao peito amor